Cartão virtual Nubank Pessoa Jurídica. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende rapidamente a criar um cartão virtual aqui no aplicativo do Nubank Pessoa Jurídica. Antes disso, se convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, já estou aqui no aplicativo da Nubank Pessoa Jurídica e para você criar o seu cartão virtual é bem simples. Você vai procurar essa opção aqui no seu aplicativo, Meus Cartões. Em Meus Cartões já vai aparecer aqui a opção de criar um cartão virtual. Então eu vou clicar na opção Criar Virtual. Aqui ele avisa que você pode bloquear, desbloquear ou até deletar o cartão virtual rapidamente, a hora que você quiser, pelo próprio aplicativo. Então eu vou clicar aqui em Criar Cartão Virtual. Você pode colocar o nome do seu cartão, tá? Ele avisa que esse nome só pode ser visto por você e não vai poder ser alterado depois de criar o cartão virtual. Tá aqui, Mundo Paiva. Depois clicar aqui embaixo em Criar Cartão Virtual. Vai colocar sua senha de 4 dígitos. Prontinho, cartão virtual criado. É só clicar aqui embaixo em Acessar Cartão Virtual. Vai colocar novamente sua senha de 4 dígitos. E prontinho, aparece todas as informações que você precisa, tá bom? Como o número do cartão, o nome do cartão, a validade do cartão e o CVC do cartão. Lembrando que é a função débito, tá bom? Você pode bloquear o cartão a qualquer momento clicando aqui embaixo no botão Bloquear. É isso. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!